Bom dia, bom dia, bom dia! Como estamos? Tudo bem? Minha gente, hoje eu não vou ter uma participação especial só, não. Eu vou ter duas, de duas mulheres com histórias que são assim, ó, incríveis. Elas são engenheiras, tá? São amigas e vieram pra cá e estão ganhando a vida nessa profissão linda que elas tanto amam. E vão hoje compartilhar com a gente um pouquinho da história delas, uns perrengues que já passaram e dar aquela injeção de ânimo pra você que é engenheiro e que tá sonhando com uma carreira no exterior. Eu tô falando da Letícia Bressan e da Joyce Balduino. Falei certo sobre o nome de vocês? Sejam bem-vindas ao canal, sejam bem-vindos ao Dove Pelo Mundo. Minha gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho que tem aí em algum lugar da tela. Meninas, me digam, quanto tempo vocês estão aqui na Irlanda? Vocês já chegaram trabalhando com engenharia? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando da profissão e poder ajudar outras pessoas e motivar outras pessoas também. Vim pra Irlanda faz exatamente cinco anos. Vim como estudante pra aprender a língua, aprender o inglês. E comecei a trabalhar aqui como cleaner. Depois passei como waiter no mesmo pub. Depois fui ao pair. E hoje estou na construção civil há dois anos e meio. Primeiro, eu queria agradecer a você pelo convite também. É muito bom estar aqui falando sobre a nossa profissão. Eu tô aqui faz cinco anos. Vim como intercâmbio pra estudar inglês, o principal objetivo. Trabalhei como cleaner, trabalhei como childminder. E aí, depois de mais ou menos dois anos, eu comecei na profissão. Então, esse ano eu completo três anos trabalhando como engenheira aqui na Irlanda. Caraca, que massa. Vocês já imaginavam que vocês iam trabalhar na profissão de vocês aqui na Irlanda? Não, quando a gente chegou, a gente mal falava inglês, né? O nosso principal desafio. A gente ia ficar muito feliz em estudar e sair falando inglês. Esse era o principal objetivo até então, né, Lê? Não, a gente veio aqui, acho que exatamente pra aprender o inglês. E a gente nem imaginava que a gente ia ficar tanto tempo e construir uma vida aqui, né? Porque hoje a gente fala, a gente passou de intercambista pra realmente... Nossa vida. Trabalhador. Exatamente. A outra pergunta era se vocês já falavam inglês. Qual era o nível de vocês quando vocês chegaram aqui na Irlanda? Eu vou ser bem sincera. Era assim, achava que falava inglês. Eu vou ser bem sincera que era aquela coisa de, tipo assim, sair do Brasil, falava assim o básico, que era o hi, how are you? Mas quando eu exatamente cheguei aqui, eu falei, eu não sei nada. Normal, né? Eu também passei por essa experiência. Foi isso, ué. E meninas, o fato de vocês serem mulheres e imigrantes, alguma vez colocou vocês em posições diferentes na área de trabalho aqui na Irlanda ou no Brasil? Bom, aqui, eu acho que no Brasil, por ser mulher, a gente sofre muito preconceito por ser mulher. Aqui na Irlanda, eu nunca sofri nenhum preconceito por ser mulher, mas um pouco por ser estrangeira. Por, às vezes, não entender muito bem. As pessoas, assim, não colocam em dúvida um pouco o seu nível profissional. Mas eu acho que o maior preconceito que as pessoas sofrem hoje é por ser mulher, racial, essas coisas assim. Mas aqui, acho que na Irlanda, realmente, por ser mulher, como profissional, nenhum. Mas pelos que estrangeira, um pouco por essa coisa. Ah, será que ela entendeu? Será, sabe assim? É uma questão mais do inglês mesmo. Eu acho que esse é o único pé atrás que as pessoas têm aqui com a gente, nesse sentido, pra mim, assim. Eu já tive alguns episódios no Brasil, por ser mulher, com certeza. Tanto na hierarquia de chefes com a gente, como também pro lado de baixo, né? Vamos dizer assim, o pessoal que trabalhava no site, no work, né? Realmente. Então, isso teve, assim, eu já tive vários episódios no Brasil, vários, vários inúmeros. E no Brasil, eu também tive uma questão, eu era muito nova e assumi uma posição de chefia. Então, isso também era complicado, porque eu tinha 22, 23 anos, administrava uma obra com 30, 40 pessoas dentro. Então, era um conflito. E do qual eu tive até, assim, eu já tive momentos de... Eu tenho colegas, amigas, né? Muito amigas que são psicólogas, tudo. E eu ligava e falava assim, olha, eu preciso de uma ajuda. Como que eu tenho que me comportar nessa situação? Porque eu preciso ter uma ordem ou fazer algum procedimento. E eles precisam seguir aquilo que eu falo. E aí vem a credibilidade, tecnicamente falando, que eles precisam me respeitar, né? Então, eu tive muitos, assim, eu cheguei numa... Minha última obra no Brasil, o mestre da obra. Ele olhou pra mim e falou assim, quantos anos você tem? Aí eu falei, é minha idade? Aí ele falou, olha, você tem o tempo de vida, é o meu tempo de carreira. E eu levei três meses pra ele finalmente me dar o crédito pra poder me ouvir, vamos dizer assim, né? Nas coisas que eu falava tecnicamente dentro da obra. Agora, aqui, é igual a Letícia também comentou. O que eu sinto aqui não tem a ver por ser mulher, por ser nova. Eu nunca sofri nenhum preconceito por ser mulher. Eu até me espantei. Hoje, eu fico, às vezes, refletindo, se eu tiver que voltar a trabalhar no mercado de trabalho brasileiro, como que eu me comportaria. Se eu conseguiria relevar muitas coisas que eu já relevei lá. Porque hoje a gente tem uma outra vivência, uma outra visão. E aí, aqui, o que eu sinto realmente passa pela questão do inglês. Como é uma área técnica. Então, essa área técnica é uma área que exige um pouco mais de discussão, de reuniões, de diretrizes. Eu trabalho na área de projeto e fiscalização de projeto. Então, eu tenho que ir no campo, verificar se tá correto ou não. Tenho que falar, olha, se tá correto ou não. Por quê? Então, isso demanda o inglês. Que eu não tenho nível ainda o suficiente. Então, eu vejo que eu não tenho uma projeção de carreira, às vezes. Até mesmo por causa do inglês. Então, essa é a barreira aqui. E é a dificuldade que eu vejo que hoje a minha credibilidade técnica passa por isso. Então, eu preciso me expressar melhor pra poder confiar em as outras pessoas. Mas, também, tem um adendo que eu gostaria de fazer sobre isso. Eu, dentro da Irlanda, eu tive uma trajetória com pessoas de times bem diversos. Várias pessoas, não só brasileiras, mas da Europa em geral. Italianos, espanhóis. Então, isso também deu uma amenizada. Eu sinto, mas não é também um fator que, ah, não me respeitam por isso. Tá todo mundo no mesmo barco, né? É. E o inglês é aquela coisa, né, minha gente? Que a gente vai fazendo, vai evoluindo, vai aprendendo. É algo que a gente vai descobrindo todos os dias. Eu não acho, não acredito que vá chegar um momento, pelo menos eu mesmo, né? Falando por mim. Que eu vou dizer assim, agora o meu inglês tá perfeito. Porque é algo que você vai sempre aprendendo. Não é tua língua nativa. E você falar inglês perfeitamente não qualifica, né? Não potencializa o teu entendimento da tua área. Tipo, não tem nada a ver. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é de mensurar a tua capacidade. Então, é só uma barreirinha que a gente tem que pular de vez em quando. Mas que, né, somos brasileiros e a gente dá aquele talento. Não existe, né? Nunca! Nunca! Meninas, e se ganha bem aqui na Irlanda? Se ganha por projeto ou por hora? Os dois. Depende muito do contrato do qual você, da empresa ou do contrato que você tá sendo contratada. No meu caso, eu ganho anualmente. Meu salário, ele é fechado. Eu ganho um X anual. O meu contrato, eu fui contratada nisso. Meu X, meu base, meu salário é X anualmente. Ok, você trabalha pra uma empresa, no caso. Você não é a engenheira Letícia que faz alguns projetos. A Letícia trabalha pra uma empresa fechada e ela determina os projetos. Exatamente. E aí eu vou pra vários projetos dentro dessa empresa. Por exemplo, ela tem quatro projetos. Hoje eu sou residente em um dos projetos dela, que fica aqui no centro de Dublin. E eu ganho anualmente por esse projeto, mas existe o que ganha por hora, né? E aí, depende muito do contrato aqui, da forma que você é contratado. Mas você tem uma ideia de quanto se ganha por hora? Acho que não tem muito por hora, porque assim, quando você é contratado... Porque tem dois casos, né? Quando você é contratado e a empresa vai te dar o visto de trabalho, o mínimo que você vai ganhar anualmente é 30 mil por ano. Ok. Pelo menos até o ano passado era assim. Se você é estudante, se você não tem, por exemplo, cidadania aqui, a empresa se te contratar e ela vai te dar o visto, o mínimo que vai ser pago pra você é 30 mil por ano. Aí eu não sei se mudou, se é 32, 31, alguma coisa do tipo. Mas tem essa base que pra você contratado sem visto é esse mínimo. Isso. E aí também tem a questão que você falou por hora, mas é a questão seguinte. Por exemplo, eu trabalho pra parte de projeto, então, em geral, a minha carga horária são 37 horas e meia semanais. Então, eu vou ter um salário fechado, dividido por essas horas. Quem trabalha, por exemplo, pra main contractor, que seria uma construtora, já muda a questão da carga horária. Então, o main contractor trabalha mais horas. Em geral, o salário ou é meio que equivalente ou um pouquinho maior comparado. Mas, assim, depende do tipo de empresa que você trabalha, qual é o tipo de prestação de serviço que você faz. E aí tem a variação de salários. Aqui, pelo que eu percebo hoje em dia, o que eu acho que realmente tem os melhores salários são as construtoras. Que aí tem um salário um pouco maior e um poder de negociação individual de cada profissional dentro da área. O que vai mudar mais entre uma empresa e outra são os benefícios. Tipo, ah, dias de férias, um bônus no final do meio do ano. Esse tipo de coisas que eles agregam pra atrair mais pessoas. Ou pagam cursos, pagam pós-graduação. Esse tipo de coisa que eles colocam como benefício pra pessoa ficar na empresa, por exemplo. Entendi. E a Letícia falou ali sobre ter visto de trabalho. Engenharia é critical skills aqui na Irlanda, né? Vocês sabem se é fácil conseguir visto de trabalho? Ou é algo que é mais complicado e não é tão simples assim? Olha, na minha opinião, é fácil no sentido que, assim, por exemplo, dentro da minha experiência, eu sempre trabalhei com pessoas que tinham visto de trabalho. Então, assim, dentro do time, realmente, tipo, tem... Eu trabalhava numa obra que é o New Child's Hospital, que é uma das maiores obras aqui da Irlanda no momento. E dentro dali começou, assim, eu vou falar do time brasileiro, vamos dizer assim, né? Que aí um brasileiro entra, vai indicando, indicando, indicando. Atualmente, tá em torno de 20 brasileiros dentro do office, assim, fora o pessoal que trabalha prestando serviço. E desses 20, eu vou te falar que uns 20 a 30% tem o visto de trabalho pela empresa. Então, o processo de visto de trabalho vai de cada empresa. O que eu vejo é que as empresas que começam a optar por visto, eles gostam porque criam a fidelidade com a pessoa. A pessoa, ela é obrigada a ficar um tempo. Então, pra empresa, acaba sendo um benefício. Porque como o mercado tá muito aquecido, então existe aquela coisa, ah, não oferece mais, existe uma barganha muito maior. Então, eles querem manter o funcionário ali, pelo menos, por um tempo. Então, eles... Eu acho que agora começaram até a gostar de dar o visto, no sentido de criar uma certa estabilidade entre a empresa e o empregado. Legal, legal. É, pra quem não sabe, quando a empresa te dá o visto, você tem que ficar com a empresa dois anos, se eu não me engano, né? Pra então você poder mudar de trabalho de outra empresa, e aí essa outra empresa estender o teu visto de trabalho. E engenharia é uma das profissões que te permitem. As empresas podem querer você. Então, seja um bom profissional, venha pra cá capacitado, que existe a possibilidade de você ganhar um visto de trabalho e ficar por aqui, ou pela Europa, enfim, em qualquer outro lugar que você queira. Mas aqui, na Irlanda, é assim que funciona. Olha, eu acho, realmente, o que a Joyce falou, eu acho que o mercado aqui é muito aquecido, né? Eles precisam muito, eu acho que eu vejo essa necessidade do profissional da engenharia aqui, que eu acho que falta muito. E o visto, eu também sempre trabalhei com pessoas que a empresa deram o visto, né? E brasileiros que vieram aqui como estudante também, e estão aqui até hoje porque conseguiram o visto. E também tem aquela coisa que também, acho que depois de quatro anos, né? Só dando um adendo aqui, que depois de quatro anos que você tá aqui, você consegue também aplicar pro visto irlandês. Que é uma coisa ótima pra quem pretende ficar pela Europa, né? Ou ficar aqui na Irlanda mesmo. E depois você tem o direito, depois de quatro anos, você pode entrar com o recurso de poder ser... Ai, bichinho. Exatamente. Europeu. O famoso passaporte vermelho irlandês, nesse caso. E, meninas, tem muita diferença da área de atuação no Brasil e aqui na Irlanda? Assim, no Brasil, eu falo que é muito bom. Eu tenho essas duas experiências, acho que foram... Agregam muito, né? Pra mim, como profissional. Porque, assim, no Brasil, eu era engenheiro residente, né? De uma obra lá. E lá eu fazia de tudo. Eu fazia compra de material, eu fazia pagamento, contrato, a parte de qualidade. A própria obra, literalmente. Exatamente. Mas eu acho isso muito legal, porque eu acho que o Brasil prepara quando você sai da faculdade. Você é preparado para fazer tudo dentro da obra, sabe? Desde pagamento, contrato, medição, tudo você faz no Brasil. E aqui, quando eu cheguei, eu até me espantei. Porque aqui, exatamente, cada um tem a sua área de atuação. Ou você faz compras, ou você faz parte da área de qualidade, ou você faz parte da segurança, ou você faz parte da... Do planejamento. Do planejamento, exatamente. Então, eu acho que aqui, essa parte, ela é bem dividida. E no Brasil, você é um profissional que você fala... Seu engenheiro, ele fala... Ah, então tá, vou te colocar para fazer isso, mas você acaba fazendo de tudo. Então, eu acho que, assim, essa é a diferença do Brasil com a Irlanda. A Irlanda, na Europa, não sei. Mas que aqui é bem dividido. Você é um profissional igual... Eu faço parte, desde o começo, da qualidade. Então, eu sou que faço toda essa parte de qualidade, ver se tá tudo conforme ou não conforme. Essa parte. Então, eu acho que aqui é bem dividido as coisas. Isso, e também tem uma outra diferença, que é, no meu caso, a questão de projeto. Por exemplo, no Brasil, quem é responsável pela obra é a construtora. Então, você vai, encomenda os projetos, pronto. Você que vai ter a responsabilidade por, sei lá, 30 anos durante o pós-obra, enfim. E você, como construtora, precisa fazer análise se o projeto tá compatível e tudo mais dentro das disciplinas. Arquitetônico, estrutural, elétrico, mecânico, hidráulica, enfim. E aqui é um pouquinho diferente. Quem é dentro dessa responsabilidade são os projetistas. Então, aqui tem uma terceira, vamos dizer assim, um terceiro atuante dentro de uma obra. Então, você tem a obra, né? Ela tá acontecendo, tá construindo, tem a construtora com a sua responsabilidade. Porém, quem que é o responsável, quem que é o boss, o top da obra, são os projetistas. No caso, a arquitetura, o arquitetônico, ele é o projeto, tipo assim, ele é o que comanda, o que desmembra, assim, o projeto. E aí vem a disciplina. Então, eu trabalho pra empresas de projeto. Eles fizeram um projeto. E quando a obra vai acontecer, esse projetista manda um representante, isso, no caso, seria a minha atuação, dentro do campo, em obra, pra acompanhar se realmente a construtora tá fazendo o que foi projetado. E isso full time. O que minimiza erro, o que minimiza perda. Existe uma construtoria full time dentro da obra, com os projetistas, que não acontece dessa forma no Brasil. Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Igual a Letícia falou, o lado bom do Brasil, eu acho que a gente é bem preparado, a gente tem um puta potencial, a formação acadêmica é melhor, eu já fiz uma voz aqui na Irlanda, então, a formação acadêmica é melhor, a forma que a gente é preparado, as coisas que a gente vê na faculdade, a gente tem um curso muito completo. Um pouco de cada coisa. E aí, depois, você vai se especializando naquilo que você gostaria. A Irlanda já começa da formação acadêmica, a formação acadêmica é muito dividida, então, você vai ter a faculdade de engenheiro civil, você vai ter a faculdade de engenheiro estrutural, a faculdade de engenharia mecânica para prédios, vamos dizer assim, é tudo separado, no mínimo detalhe. É faculdade de contact survey, que é a parte de levantamento, então, é tudo dividido, tudo. Tanto na formação acadêmica, quanto no processo de trabalho. Só que aí, o que a gente, vindo do Brasil, sente é que as pessoas são um pouco engessadas, às vezes, uma pessoa, muitas pessoas envolvidas numa coisa que podia solucionar rápido, às vezes, uma informação que você não tem para agilizar o projeto, acaba, se você fazia duas, três coisas, você agiliza tudo muito mais rápido. Então, essa parte, eu acho que tem essa diferença grande. Vocês acham que é possível um intercambista chegar aqui e conseguir um estágio ou um trabalho, ainda como estudante de intercâmbio de inglês na área ou não? Só quando você já tem um visto, ou um passaporte, ou a empresa já te quer? O que vocês acham? Eu acho que, como a demanda está muito alta, eles querem pessoas para trabalhar o dia inteiro. Porém, todavia, eu conheço poucas pessoas que trabalham meio período nessa parte de projeto, que é a parte de radista, a parte de desenvolvimento de projeto, que é o desenhista básico. Então, eu conheço pessoas que trabalham part-time fazendo essas atividades. Mas, a maioria das empresas, eles querem pessoas disponíveis. Então, realmente, aí já vai para essa questão de aplicar para o visto. Nessa obra do hospital, eu conheço também uma outra menina que fez um estágio não remunerado durante três semanas. E, atualmente, ela trabalha com um subcontrato dentro da empresa. Então, foi onde ela abriu as portas para ela. Então, tem sim. Não é tão comum, mas tem. Não é uma coisa impossível. É mais negociação. De correr atrás também, não. É. De correr atrás. De lá, bater na porta. Olha, preciso disso. Tô afim de fazer isso. Então, vai meio que a pessoa correndo atrás. Agora, Letícia... Não, mas eu acho que depende muito do propósito de cada um. Porque é aquilo, assim, a possibilidade, sim, de você vir e conseguir o visto de trabalho. Você vem como estudante. E, depois, você estudou, igual aconteceu com uma mulher que trabalhou comigo. Ela veio como estudante. Ficou estudando o inglês, acho que durante um ano e meio, né? Que foram oito meses cada curso. E, não sei... Quando ela estava para renovar no terceiro, ela começou a se aplicar, né? E, depois dessa aplicação, ela conseguiu um trabalho que eles deram o visto. Então, de vez ela estudar, né? O inglês, ela ficou trabalhando. Ficou o visto. Você pode trabalhar full time. Não precisa, teoricamente, estudar o inglês. Aí, é uma opção de você. Se você quer estudar e continuar estudando inglês, ir trabalhando, né? Então, são, acho que... Porque oportunidade tem. E, é aquilo que se a empresa quiser te aplicar para o visto, você pode ficar e trabalhar, né? Sem precisar estudar. Continuar como estudante, né? Como visto do estudante. Por isso, mais uma vez, minha gente, seja capacitado, que eu acho que tudo vai ser mais facilitado. Ó, até rimou. Não, mas é aquilo que eu falo também. Eu acho que a gente precisa ter coragem, né? Eu sou uma das pessoas que, assim... Lógico que foi um processo, foi um processo que eu acho que eu tive que passar, que foi ótimo para mim vir, trabalhei como, né? Como garçonete, limpei. Eu acho que é um processo. Mas as pessoas que tem, assim, né? Que vem para cá, vão vir como estudante, mas vem com o objetivo já de que quer ficar, quer trabalhar, já começa a se aplicar. Não tenha medo, sabe? Eu falo, não tenha medo, aplica. A gente não sabe a sorte de cada um e o destino, né? Então, eu acho que é uma coisa que você tem que ir, dar a cara. Não, a gente vai receber. Já recebi, fiz entrevistas que não deram certo. Mas é aquilo. Eu acho que a gente tem que ir... O não, a gente já tem. Sim. E tem muito também que eu percebo a questão, assim, de... Que, assim, o que eu vejo também é muito isso. Às vezes, a gente tem uma insegurança de achar que a gente não tem capacidade técnica. Porque quando eu fui aplicar aqui, eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir. Porque a gente faz muita coisa. Um engenheiro no Brasil, ele é muito sobrecarregado. E aí, você não tem inglês, você fala, meu Deus, não vou conseguir. E aí, você não aplica. Você nem tenta. Você nem se aplica. E aí, hoje, dentro do mercado de trabalho, eu vejo, assim, eu bato nessa tecla. A gente é muito preparado. A gente tem uma capacidade técnica muito grande. A gente tem conhecimento. No Brasil, tem muita obra grande, comparado com a Irlanda. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhou numa... A Letícia teve experiência de trabalhar na ampliação do Viriacops, lá em Campinas, que é um aeroporto, que é uma mega obra. Então, a pessoa que trabalha numa obra dessa, o que é uma obra aqui na Irlanda? Uma obra pequena? Uma obra pequena? Uma obra pequena, comparada com o Brasil. Um quarto dos quatro anos, né? É. Sim, o Brasil, realmente. Então, a gente tem aquela... Como se diz, né? Às vezes, a gente tem um receio. Colocaram muito pra gente que o Brasil é um país, vamos dizer assim, subdesenvolvido, e os outros lugares são melhores. E não! A gente tem, assim... Tecnicamente falando, a gente tem... Assim, que eu vejo, assim... Eu tenho coisas que eu estudei na faculdade em 2008, a gente fez faculdade na Unicamp, é óbvio que é uma faculdade de ponta no Brasil, mas tem coisa que eu estudei em 2008, 2009, 2010, que hoje ainda é atual na Irlanda. Que pra gente, lá naquela época, já está tudo certo, tem pessoas que nem viram isso aqui ainda. Então, assim, eu vejo que a gente tem, sim, capacidade, que as pessoas precisam colocar isso de lado, partir pra questão de ter um LinkedIn, de ter a preparação do currículo, porque, assim, é o que eu percebo também quando eu cheguei, eu colocava assim, ah, civil e engenheiro, né? Engenheiro civil. E não! Aqui tem vários termos. Como a gente falou que o mercado aqui é muito separado, então, pra cada tipo de cargo existe uma função, existe um... Como se diz, você tem que saber como que você procura o trabalho, pra que área que você quer realmente aplicar, porque aqui é tudo muito separado. Às vezes, o recruter que liga pra gente, olha, tem uma vaga aqui, e tal, o que você tem interesse? Aí eu falo, olha, a gente pode virar e falar, ai, quero você trabalhar. Não! Você tem que entender pra que caminho que vai, porque é muito separado. E no Brasil, como a gente comentou, era tudo muito... Faz de tudo, né? Então, eu percebo isso, assim, que as pessoas, às vezes, chegam que tem medo de aplicar, acham que não tem capacidade, e a gente tem, sim, capacidade técnica, tem muita coisa bacana, e aí, só adaptar o idioma, né? Mas, tecnicamente falando, a gente tá apto a atuar no mercado de trabalho tranquilamente. E uma insegurança que eu acho que eu e a Letícia também teve foi a questão que a gente ficou quase dois anos sem trabalhar na área, né? Então, aí, também, você fica já insegura. Ai, será que eu vou lembrar? Será que eu já não tô atualizada? Eu esqueci? Então, isso também... Aí, conforme você vai trabalhando, vai voltando tudo e tá tudo certo. É aquilo que eu sempre digo, minha gente. Tá com medo? Vai com medo mesmo, porque eu acho que a gente nunca vai se sentir preparado pra enfrentar uma coisa, especialmente em outro idioma. Então, tá com medo? Ou não, você já tem? Vai lá, dá a cara, tapa, toma o tapa, chora um pouquinho em casa, mas continua. Não desanima, que tudo pode dar certo. Estamos aqui com duas mulheronas da porra. Vamos falar palavrão nesse vídeo sim, aqui mostrando que é mais do que possível vencer na vida na Irlanda, na sua área. E, meninas, pra finalizar com chave de ouro, eu queria que vocês deixassem uma dica pra todos os engenheiros que estão sonhando agora em Vifa Irlanda, em embarcar nessa loucura, em conquistar uma carreira aqui, por onde começar? O que a pessoa tem que fazer? Uma dica que você gostaria de ter ouvido lá atrás, antes de vir, que talvez você nem tava sonhando que ia embarcar nisso tudo, mas que você gostaria de ter ouvido e hoje você vai ter a oportunidade de deixar pra gente. Bom, eu acho que LinkedIn é a principal ferramenta aqui na busca de trabalho e entender o mercado, conhecer as empresas, saber o que cada função faz, o que a empresa faz, como que a atuação da empresa em si e eu diria que o inglês não tem pra onde ir, porque é o inglês. Tem que estudar um pouco. Ler? Não, eu também acho que é isso, eu acho que assim, você tem que saber realmente, tipo assim, a área que você quer atuar aqui, saber aquilo que a gente falou, como é dividido, falar, não, eu quero ser da área de segurança do trabalho, por exemplo. Aplicar seu LinkedIn, deixar tudo preparado pra essa, né, vaga em questão. E eu acho que assim, ter o inglês comunicável, óbvio, mas muita coisa a gente aprende no dia a dia também, porque eu cheguei com o meu inglês ali bem básico e no dia a dia a gente vai aprendendo as coisas técnicas realmente, então eu acho que assim, além da coragem, né, tipo, vamos. E depois de três anos eu continuo com o inglês ruim, tá, não melhorou. Uau, é verdade, isso é da fe... Ontem. Mas a gente vai evoluindo. Vai evoluindo, mas ontem mesmo... Vai perder do e-mail a vergonha, né, o medo da vergonha, tipo de passar no livro, né. Então eu tava falando com um colega de trabalho, ele me ligou, porque daí começa, primeiro a gente tinha muito medo de falar no telefone, aí você já supera essa parte de falar no telefone. Aí o rapaz me ligou, tudo conversou comigo, eu fui tentar explicar uma coisa pra ele, não conseguia falar assim, e eu, aí me desculpa, o meu inglês não tá saindo nesse momento. Um segundo. Aí eu pensei, aí eu falei, então, é isso que eu quero falar, 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 falar. E é engraçado, porque muitas vezes você percebe que a pessoa não tá te entendendo 100%, mas ela entendeu o contexto ali, entendeu? E aí você vai, eu acho que a espontaneidade brasileira, nós brasileiros, é que a gente tá risada, né, vai relevando. A cara de pau vale tudo, Quando você comete aquele erro que é pra você falar ar, e você falar is, e você depois para dizer assim, meu Deus do céu, o que que eu fiz, o que que eu falei, mas faz parte do rolê, minha gente, é isso aí mesmo. Lembre-se, você tá aprendendo uma nova língua. É, e eu vejo também que eles até têm orgulho, assim, eles admiram a gente, porque eles não falam, muitas pessoas com trabalho não falam uma segunda língua, e eles falam, nossa, eu acho que eu não conseguiria trabalhar em outra língua, então muitas pessoas que eu já, eu já ouvi pessoas me paralelizando, me tipo, olha, nossa, admiro, porque eu não dava conta de trabalhar em outra língua. tem outros colegas de trabalho, muitos aqui, muitos irlandeses, por causa de crise, pessoas mais velhas, trabalhou fora da Irlanda, né, trabalhou no Emirados, na Austrália, outros países, eles acabam convivendo com muita gente estrangeira, mas ainda assim, é uma questão diferencial, porque eles mesmo não falam uma segunda língua, né. Meninas, eu amei, obrigado por participarem desse vídeo, obrigado por compartilharem com a gente a história de vocês, mais uma vez, parabéns, continuem, eu amo ver vocês vencendo na vida, e eu torço muito por vocês, quero que vocês, cada vez conquistem mais o espaço, como mulher, como imigrante, como brasileira, e meu, vai, boa, que o mundo é nosso. Parabéns, obrigado, e espero que vocês tenham gostado. agradeço pelo convite, obrigada. Imagina, minha gente, mais uma vez, não se esquece de se inscrever no canal, de seguir as gatinhas aqui no Instagram, e elas vão decidir se aceitam vocês ou não, e me seguir também, que o meu é aberto, tá, no mais, é isso, a gente se vê amanhã, espero que tenham gostado, e mais uma vez, obrigado, um beijo, tchau. Tchau. Tchau.